e aí e aqui tem alterna tem alterna gente mas eu posso começar o jogo mas quando eu falar tá três eu começo o jogo beleza tá tá ninguém não começa eu só que tem que começar mano ele tá fazendo um monte de isso lá velho mas que merda é essa 1,2,3 já comecei esse já tava velho era meu exemplo eu me amigo de meu quarto 可liss eu sou a pessoa pra uma pessoa foi o fato é isso e eu vou pra mais eles são do jogo eu vou pra uma pessoa ah não é para a gente mesmo foiclei tá eu tô ligando eu vou deixar o quarto do banheiro pega o município pega aqui ô cara aqui Ai 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 eu velho parecer uma pistola Vamo! O que a gente entraria em uma casa? Calma ai gente, eu vou primeiro Ah ele to ouvindo barulho那 minha casa, to falando serio Que barulho é esse? Alguém tá vindo pra frente agora? Alguém tá vindo? Seus abatos, me seguem Vai, vai, vai Ai, misericórdia Ai, misericórdia Tchau Vai embora, vai embora Meu Deus Calma Ah, o que que é isso aqui? Vocês vão primeiro lá, que eu vou no atras Sai fora Sai fora Eu vou na frente Eu vou na frente Tá, tá Eu tô com medo, de verdade Pois é, velho A trilha acaba aqui Calma, calma Eu tô com medo Tá vermelho Pois é Ai, galera Beleza Não, lá fora Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Nós vamos dar um fora Vamos dar um fora, sério Vamos dar um fora, pena Amor de Deus Ó, o que que fez aqui em cima? Oi, ó Eu tô cagado de medo Eu tô cagado de medo Isso Eu tô gostando de tomar uma arma Ai, então Ô, meu Eu tô aqui do lado Eu não tô Ai, eu tô aqui do lado Eu não tenho medo de nada, não Ah, rarcei Ah, meu Deus do céu Caiu Peraí, vou botar, vai Volta Segue o sangue Eu não quero ir Ai, eu vou Nossa, eu não vou Eu não vou Eu tô aqui na piração Eu tô aqui na piração Gente, por favor, vem cá, velho Peraí Gente, vem cá, vem Gente, vem cá, vem Gente, vem cá, velho Não, tô com medo, velho Tô com medo de ficar sozinho, mano Mano, eu tô com medo de ficar com minha casa Eu aguido que a cagumou com a mão interna, velho Ô, meu Opa Viu uma coisa? O quê? Aqui, né Aqui, galera Aqui, gente Aqui, gente É, aqui, gente Vai lá A gente tá no meu lugar Não Calma Tá sim Tá não Não tá não Eu lembro disso, não tá Ele vai embora Tá, vai brincar A gente não tá no lugar A gente não tá no lugar Gente, tá, tem um lugar escuro Você precisa ir lá Não vai, não vai Espera o Arthur Arthur Aí Vem cá Não, gente Aqui 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 Nossa senhora Arthur Nossa senhora Misericórdia Meu Deus Espera aí Não vai na frente Não vai na frente Não vai na frente Espera Calma 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 Eu vou lá Eu vou lá Espera aí Bora mais Ele tá aqui fora Ele tá aqui fora Ou em outra rala Espera aí Espera aí Vai vai É Calma Eu vou ficar de olho Eu só sabia Eu só sabia Eu só sabia Cadê o outro Cadê o outro Vem? Calma 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 Fique na porta Fique na porta Fique na porta Olhem pra porta Olhem pra porta Olhem pra porta Olhem pra porta Vai 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 O que foi aqui? Vai Eu nunca mais vou lá na frente Eu nunca Parou 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 Eu cheguei comigo, eu cheguei comigo Eu cheguei comigo Não, 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 não Não, não, não Gente, tchau Gente, tchau Gente, volta pra sentar Todo mundo já na sua trava Nunca mais jogue no imóvel Não, não, não Eu quero falar Eu sei que você sabe Mano Eu sei que eu vou pra cá Eu vou pra cá Eu vou pra cá Eu vou pra cá Eu não vou desistir Nossa, eu não Eu nunca mais vou pegar essa marca nem ferrando, velho Nunca É, mas vai ter a melhor Eu não quero também Olha Vai dar merda Quer ver? É Que ótimo ideia Que legal Você viu? Calma Não, não é aqui O que é mesmo é? Que foi, cara? Vem tá, vem comigo Beleza Calma aí, gente Calma 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 Mano, mano, o braço tá voendo. Vem, mano, vai para frente. Vem, mano, vai para frente. Que merda voendo. Que merda voendo. Que merda voendo. Uma briga do terror. Oh, oh, vamos cagar todos. Mas o nosso pensamento nem a gente vai cagar todos. Olha aí. Olha aí. Olha que legal. Olha aí, gente. Olha a marca dos olhos. Gente. Não vai derrubar. Oi, tranquilo. Tá pronto? Não. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. Ai, tá rindo. Vai, velho. Vou até comer uma unha que acabou e pergadeu vai cansar. Vai no... Amairo. Ah, já era Foi na onde? Oi? Vermelho Não, foi no rosto, cadê? Aham Mano, pra mim está aparecendo um brilhão Ufa 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 Eu não estou usando hack? Eu não estou usando hack? Não estou, velho Eu fui no roxo de novo Eu ganhei uma fama Tu foi no... Nossa, o que que é isso, cara? Não mano, não estou usando Vamos, velho Agora eu ganhei Sim Aham, entendi Sei O que foi? O que foi? O azul O azul É mentira O azul 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 Eu só falei se você vai Eu vou deixar falar Agora eu acho que eu vou Agora eu vou conseguir Onde é que você está? Todo roxo É A A A A A A A A O que é isso? Eu vou no vermelho Eu vou no vermelho Eu vou no vermelho Eu vou no vermelho Tchau, tchau. Tchau.